O estrago na moto e a marca da batida no carro não mostram o quanto o acidente foi grave. Ainda era cedo, começo da manhã de terça-feira, quando tudo aconteceu. Segundo testemunhas, a vítima, um homem de 43 anos, estava cortando os carros pela direita no anel viário, quando foi atingido na curva. Aparentemente, o motociclista estava rente às calçadas do lado direito do veículo. Esse veículo sinalizou que dobraria à direita e o motociclista, por estar muito rente, acabou se chocando com esse veículo. E ao se chocar, a motocicleta ficou pendurada no viaduto e o motociclista caiu. O acidente aconteceu no viaduto do Papilão Parque. Aqui no local, ainda marcas, estilhaços da motocicleta. Foi bem aqui, na curva, o motociclista bateu no carro e a moto ficou pendurada bem aqui no viaduto. Infelizmente, ele caiu dessa altura, fraturando dois braços, pernas e tendo ferimento grave na cabeça. O motociclista foi socorrido e levado para o hospital em estado grave. A vítima trabalha numa transportadora e é habilitada. A motorista ficou no local até o socorro chegar e passou por todo o procedimento policial. A motorista ficou no local, a polícia militar foi acionada, aparentemente fez todo o procedimento de praxe. Vai ser instaurado um inquérito policial para verificar as circunstâncias do acidente. A depender de como é que vai avançar o estado de saúde dele, seria uma lesão ou um homicídio culposo. Mas se ficar, por exemplo, provado que a motorista do carro não teve nenhum tipo de culpa, a gente sugere arquivamento porque, infelizmente, a fatalidade, ao que tudo indica, foi provocada pela vítima.